Olá pessoal, hoje estamos começando mais um debate do Getra, aqui agora em tempos mais recentes, com novas tecnologias. Esse grupo do Getra já existe desde o segundo semestre de 2015, já participamos de vários debates, várias palestras, sobre vários temas de transportes, especificamente regulação de transporte terrestre, aquaviário ou aéreo, e que desde esse período, segundo semestre de 2015, sempre tivemos reuniões com interessados nesses assuntos, e sempre realizados ao vivo na UNB, na Faculdade de Direito. Temos várias atividades, aqueles interessados que quiserem procurar mais sobre o Getra, só usar o Google, especificamente Getra UNB, onde temos a relação de atividades feitas pelo nosso grupo, além de também poder visualizar a revista do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório, onde temos várias publicações, não só em transportes, mas também em outras áreas, telecomunicações, energia elétrica, especificamente, onde temos várias citações e artigos sobre esses temas. Hoje, especificamente, temos participantes do setor público, tanto de empresas como... do poder público, relacionado ao setor de transportes, para debater um tema que está bem atual, está tendo várias discussões, a imprensa vem cobrindo bem esse assunto, está tendo muitas mudanças, vários debates sendo realizados no momento, que a gente traz hoje para se interar sobre esse tema, e com realizar esse debate especificamente sobre o transporte rodoviário de passageiros, novas perspectivas da regulação brasileira. E para fomentar ainda mais esse debate, temos a apresentação do Lucas, que foi parte de um TCC que ele defendeu em dezembro de 2020, mas que está adaptado para o tema de hoje, para a gente discutir um pouquinho isso nesse tempo. Temos uma programação de durar o evento em torno de uma hora e meia, e o Lucas tem 45 minutos para fazer essa apresentação, e as perguntas podem ser realizadas ao final, e caso seja o participante, ache relevante esse momento da apresentação, peço que clique no item com a mãozinha, para pedir a apresentação, que a gente libera quando for conveniente. Então, Lucas, a apresentação está com você, reitero para observar o tempo de 45 minutos. Claro, antes de tudo, boa noite. Boa noite, professor Marcelo. Professor Fernando, a Rádio Doutor Antônio, o Doutor Guilherme, é uma oportunidade para mim estar aqui, debatendo com pessoas com expertise no assunto. Eu venho do setor privado, imagino que a maioria aqui é labute no setor público, mas, antes de mais nada, uma oportunidade de estar trocando informações, trocando pontos de vista sobre um assunto que, como o professor Marcelo disse anteriormente, tem sido, acredito até que de grande repercussão social. A gente tem visto populares, o próprio povo indo em redes sociais de políticos, a favor, contra, abuse, porque, tal como a Uber, tal como a 99Tax, estou nominando empresas porque são muito poucas, no setor do transporte privado, são grandes conglomerados, startups tendem, especialmente unicórnios, como são chamadas, elas tendem a crescer muito e rapidamente são conhecidas pelo público, especialmente, hoje em dia, com as novas tecnologias. Mas as tecnologias têm tido grande repercussão social, as inovações são cada vez maiores e a sociedade tem passado por mudanças. Eu acho que o nosso tema, eu creio que o nosso tempo, ele é muito marcado por mudanças em crenças que antes acreditavam ser imutáveis, eu posso estar falando aqui do táxi, eu posso estar falando aqui do próprio transporte regular, o ônibus, a rodoviária, elas são, vamos chamar de itens, que sempre se mantiveram perenes, enfim. Então, vou dar início a minha apresentação aqui, que foi parte de uma pesquisa que eu realizei no ano passado, 2020, que continua bastante pertinente, até porque eu acredito que, de uma maneira geral, o cenário, ele continua muito em aberto, ele continua muito debatido, ainda não há palavra final sobre o assunto, nem pela agência reguladora, em nível federal, como a NTT, nem pelo, muito menos pelo legislativo, muito menos ainda pelo judiciário, apesar de existirem os litígios e etc. Então, vou dar início aqui à minha apresentação, começar a transmitir a tela, só um minutinho. E todo mundo está vendo? Está vendo, professor Marcelo? Ainda não. Então, agora sim. Vamos lá. Aqui eu começo apresentando, coloco esses itens, essas imagens, essas logomarcas, da Busa, da Wimob, da Flixbus, são marcas que têm parado os veículos de comunicação e as pessoas especializadas nesse setor para trazê-los para a discussão, mais marcadamente a Busa, em específico, que aqui no Brasil é a maior dessas empresas. A Flixbus, ela vem de fora agora com uma outra proposta, mas também para o mercado nacional. Temos a Imob também. E eu trouxe aqui como símbolos dessas novidades, do que é que tem movimentado o mercado, o transporte rodoviário coletivo de passageiros. O capítulo 1, a gente vai fazer uma introdução rápida aqui sobre o transporte coletivo de passageiros no ordenamento jurídico brasileiro. É um tema que eu quero ser bem breve, porque todos aqui sabem muito, acredito que até mais do que eu. Então, vamos começar. Começo aqui com uma breve revisão da Constituição e sobre a repartição das competências federativas e de como é que tudo foi pensado pelo legislador constitucional, pelo constituinte. A gente pode estar falando das competências da União, inclusive a competência de editar a lei dos transportes, que vai ser muito abordada aqui durante o trabalho. A União, ela regula, ela gere o transporte interestadual de passageiros, o transporte internacional de passageiros. Obviamente, o transporte interestadual de passageiros vai ter uma relevância maior para o presente trabalho, maior do que o transporte intermunicipal, até porque a discussão em nível federal é no nível da NTT. a Constituição também deixa uma competência residual para os estados, na competência do transporte intermunicipal, que tem sido também ingrediente nessas ações movidas contra as empresas de tratamento colaborativo nos tribunais, porque são diversas agências reguladoras diferentes, basicamente, regulando o mesmo tema, o tema do transporte rodoviário de passageiros. E aos municípios, há alguma relevância em falar sobre eles, porque também, de acordo com o legislador constituente, organizam e prestam diretamente, ou em regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de transporte coletivo local, que, obviamente, aqui para o trabalho tem menor relevância, porque as empresas de transporte e tratamento colaborativo, elas não têm ainda desempenhado esse papel. Aqui fala um pouco sobre a lei de transporte, a lei criou a NTT, a NTT, a agência reguladora que vocês também sabem, vou até poupar palavras para falar sobre ela, mas, enfim, regula o setor dos transportes e vem aí sendo, como foi visto na audiência de hoje, sobre o novo marco do transporte regular, vem sendo aí alvo de diversas contribuições da sociedade civil, da própria NTT, até do poder público em geral, dos outros poderes, o setor de transporte tem passado por mudanças e acredito que serão ainda maiores no âmbito da autarquia. Aqui eu vou fazer só uma breve revisão sobre a esfera de atuação da NTT aqui, eu vou tratar que é do transporte rodoviário interestadual internacional de passageiros e aqui trago funções gerais da NTT nesse setor e, vamos dizer assim, diferencio a atividade da NTT diante das atividades reguladas ou da iniciativa privada, da atividade da NTT diante dos serviços públicos, enfim, aqui trago algumas características a serem abordadas. A NTT quando se fala de serviço público, quando se fala de editais de licitação, quando se fala da gestão do transporte urbano, do transporte semi-urbano, por exemplo, a NTT vai ter atuação ampla nos contratos, na gestão dos contratos, na gestão das tarifas, vai ter uma alta ação dentro da prática dos serviços públicos de como que os concessionários, os permissionários vão estar desempenhando essas atividades que a Constituição consagra a regime especial. Enfim, e nas atividades privadas, por outro lado, a NTT também tem uma gestão, afinal, são atividades reguladas, mas a NTT vai ter uma gestão muito mais no sentido da gestão da legalidade administrativa, especialmente no regime das autorizações, como não há contrato, tudo tem que ser feito por regulamento, diferente dos serviços públicos que são prestados por permissão, em regime de permissão, que não desistem editais, não desistem por vezes contratos, a NTT tem um menor escopo de ação nas atividades privadas, especialmente, estou falando das atividades regulamentadas. Aqui eu trago uma outra passagem sobre as modalidades de transporte rodoviário coletivo de passageiros e sua natureza, porque ela é bem importante para o decorrer do trabalho, até para o entendimento do que é a BUSA, do que são as plataformas de transporte de tratamento colaborativo. Eu trago uma passagem da resolução 4770, que em breve aparentemente será revista, mas o transporte rodoviário coletivo de passageiros, serviço de transporte operado com ônibus, que compreende o transporte regular coletivo de passageiros, urbano, intermunicipal, interestadual, internacional e tratamento autorizado pelo poder público. É interessante que, como eu disse, a grande chave aqui está no transporte interestadual, está no transporte regular, especialmente, é o que mais você trazido a debate, porque é onde está o X da questão, é onde a gente pode conversar sobre a legalidade, como que essas novas startups, essas novas tecnologias estão impactando no mercado, que é o mercado de transporte regular de passageiros. Aí eu trago, primeiramente, uma breve revisão do transporte urbano e semiurbano para justamente diferenciá-los do transporte regular e, consequentemente, do transporte por fretamento. O transporte urbano, como todo mundo sabe, é o transporte que a gente é acostumado a conhecer, o ônibus com catraca, que a gente pode estar andando em pé e que a sociedade usa para o dia a dia com finalidade princípio é de trabalho. Trabalho, locomoção diária, um serviço público consagrado pela Constituição, notório, coloco aqui com a competência, ela via de regra municipal, pois o transporte local, ele via de regra, está dentro de um município, ele acontece dentro de um município, mas pode ocorrer o chamado transporte semiurbano, que, inclusive, a NTT tem competência aqui, no RIDE, porque tem municípios e o Distrito Federal que são entes federativos diferentes, e, por isso, as pessoas aqui da localidade, do DF, elas precisam se locomover na forma do transporte urbano, mas não estão dentro apenas de um ente federativo, por isso, é necessário que a NTT regule também o transporte urbano, ele é explorado por meio de concessão ou permissão, como a própria Constituição determina, o que gera uma grande diferença para o transporte interestadual regulado, que é otorgado por meio de autorização, por meio de concessão, por meio da permissão específica, no caso da NTT, é possível controlar preços, é possível defender rotas, é possível ter uma ingerência quase que total naquele mercado, na prestação contínua do serviço público do transporte urbano, no caso da NTT do transporte semiurbano. Com relação ao transporte rodoviário coletivo, obviamente, estou trazendo as características que são vigentes hoje, do regramento que ainda está vigente, a gente pode falar posteriormente das novas mudanças, mas o transporte rodoviário coletivo regular de passageiros, ele tem interesse intermunicipal ou interestadual, no caso da NTT ela vai estar regulando o interestadual, sempre explorado via autorização, desde a última alteração significativa na legislação, ela trouxe o transporte rodoviário coletivo regular para o âmbito da autorização administrativa, ele separou e adotou um regime de liberdade telefária, etc, que impactou muito na maneira como o transporte rodoviário coletivo é exercido e inclusive permitiu na minha visão, como vai se ver no decorrer da apresentação, brechas para os novos aplicativos de fretamento colaborativo. As características básicas do serviço executado mediante linhas, o serviço é aberto ao público, realizado mediante tarifa, mediante pagamento individualizado, a passagem, é exercido em liberdade de preço, tarifas e fretes e ambiente livre e aberto à competição. Acho que essa mudança legislativa foi essencial, que ela tem a ver com a entrada do transporte rodoviário coletivo regular de passageiros em regime de autorização, ela é essencial para a concorrência que há hoje em dia, concorrência no sentido de competição mesmo entre as startups de fretamento colaborativo e as antigas empresas e o mercado inteiro de transporte coletivo regular de passageiros. trago aqui os requisitos, chamando a atenção para os benefícios e gratuidades legais, que é um ônus que o transporte regular de passageiros tem que arcar, frequência mínima, enfim, uma série de restrições de pré-requisitos que o regramento do transporte rodoviário coletivo regular exige. E aqui, chegando no transporte coletivo de passageiros sob regime de fretamento eventual, que é um dos em quatro, especialmente que a BUSA é a partir desse modelo de transporte que a BUSA se desenvolve, ele vai ter um interesse para os fins que nós estamos debatendo aqui, intermunicipal ou interestadual, quando o interestadual é regulado pela NTT, ele sempre explorado via autorização, sempre foi assim, desde o marco, desde a promulgação da lei dos transportes, e tem como características o caráter ocasional com relação a passageiros transportados e a emissão de nota fiscal com a característica da viagem. Ele é exercido em circuito fechado, que eu vou tratar mais na frente no trabalho, e tem requisitos muito mais brandos no atual agramento do que o transporte regular, ou seja, para se conseguir uma autorização, para se conseguir operar o transporte coletivo de passageiros sob regime de fretamento eventual, a empresa precisa passar por pré-requisitos mais brandos, e é muito mais fácil acessar esse mercado para uma empresa pequena atualmente do que para uma empresa grande. Inclusive, esse ponto é um ponto que, ao meu ver, é muito acelogiado do novo regramento do transporte regular, que vai permitir com que empresas menores entrem no mercado. Acho que o novo regramento que a NTT está recebendo contribuições ainda, ele vai ajudar a quebrar essas barreiras de mercado, vai favorecer a livre competição, especialmente as pequenas empresas. O circuito fechado, eu acho que se eu fosse escolher um ponto para a discussão das empresas que praticam o enfrentamento colaborativo, os aplicativos, seria o do circuito fechado. O circuito fechado, a grosso modo, ele diz que um usuário, ele precisa entrar no ônibus, pegar uma viagem, ele precisa percorrer toda a viagem com aquele ônibus, ele precisa retornar ao ponto que ele iniciou com o mesmo ônibus que ele começou a viagem. É uma regra que pretende evitar que o transporte, o fretamento, se misture com o transporte regular de passageiros. Trouxe aqui um slide com as características mais famosas do transporte, do transporte de passageiros em regime de fretamento, ele é coletivo, a natureza é eminentemente privada, apesar de ser uma atividade regulada, o tipo de operador da empresa de transporte, é delegado por autorização, é um contrato, um contrato privado entre partes, entre empresa fretadora e entre usuário, o preço, depende da, tem uma oscilação no preço de acordo com o veículo que está ocupado, não, ele pretende, ou pelo menos pretendia, antes dessas inovações novas, atender grupos fechados, normalmente usados por famílias, por amigos, por funcionários, por estudantes, por turistas, temos aí as modalidades do fretamento contínuo, que não vão ser abordadas aqui, mas existem, do fretamento para turismo, e roteiros fixos em circuito fechado, como eu já havia falado, e em regulação do preço, não há regulação, é uma demanda, o quanto a fretadora quer cobrar pelo ônibus dela, o quanto de ocupação, há, enfim, é um contrato privado com total liberdade, é assim que o fretamento funciona. E aí eu chego nos aplicativos de fretamento colaborativo. E aqui, em primeiro lugar, eu queria, chegando nessa parte da apresentação, trazer um ponto que está muito em debate hoje em dia, que é o das plataformas tecnológicas de intermediação. Não é só o setor de transporte que tem passado por isso, a vida de todos mudou, no setor de hortelaria, a gente está falando aqui do Airbnb, uma empresa gigantesca e que muita gente achou como substituta do hotel, frequentemente pessoas usam hoje em dia o Airbnb em detrimento do hotel, é uma realidade. A gente pode falar do Cabify, do Uber, da Uber, que eu acho que seja o grande marco, a decisão, a decisão do STF, o entendimento do STF sobre transporte privado individual de passageiros e toda a guerra que houve, a guerra jurídica, de argumentos com os taxistas, com os usuários e para quem desempenha a atividade do táxi. E a gente pode estar falando do iFood também, realidade comum nas nossas vidas. Todas essas empresas, elas trabalham com intermediação. Elas unem o comprador ao vendedor. Elas unem o usuário a quem quer servir. E elas todas vêm numa toada que se fosse resumir uma qualidade única para todas, elas se resumiriam a inovações tecnológicas. Eu coloco aqui inovações disruptivas e são disruptivas porque elas mudam o nosso jeito de viver. Especialmente a iFood e a Uber que estão mais no nosso cotidiano, elas mudaram a vida de milhares de pessoas, tem milhares, milhões de pessoas ao longo do mundo. Posso arriscar até que bilhões de pessoas diante da dimensão especialmente da Uber, que é uma empresa multinacional. São novos modelos de negócio e que vão na linha da economia do compartilhamento, que é da utilidade ao que por vezes não seria aproveitado economicamente. Pode falar do nosso carro, nosso carro que a gente usaria sem nenhuma finalidade econômica, apenas para passear ou para ir de trabalho. Hoje em dia você pode estar usando o seu carro para dirigir a sua moto, o usuário pode estar nas horas vagas entregando comida para fazer uma renda extra e itens que o consumidor apenas consumia, agora ele pode produzir capital utilizando esses itens, uma mudança radical na maneira com que os negócios são praticados. E aqui eu chego nos aplicativos de tratamento colaborativo, trouxe os dois exemplos que eu acho mais relevantes hoje em dia, a Busa especialmente, mas também tem a Forbans que atende especialmente eu acredito que em São Paulo, mas numa dimensão ainda menor, mas especialmente a Busa, trago aqui uma breve descrição. O que são? São intermediários do serviço de tratamento unindo usuários, passageiros, às empresas prestadoras de serviços de tratamento. E qual a ideia? A ideia é que através da plataforma tecnológica oferecida pelos aplicativos, ao invés de comprar passagens individuais para viajar através de transporte coletivo regular de passageiros, o grupo agrega seus recursos e firma um contrato de tratamento com a empresa autorizatária desse serviço, rateando assim os cursos da viagem. Então, a palavra-chave é intermediação. Essas empresas, elas praticam intermediação. Eu quero ir a Salvador, eu encontro outras pessoas que querem Salvador, nós todos fretamos um ônibus para a cidade, para o destino que nós queremos. Isso há 30 anos atrás seria muito difícil encontrar desconhecidos que queiram ir para a mesma cidade para fretar um ônibus, um mercado que basicamente não existia, mas que com os aplicativos, com as tecnologias se modificando, a facilidade da comunicação, a facilidade de se encontrar anônimos, outros usuários, terceiros na internet que tem o mesmo intuito que o seu, isso tudo se facilitou. Prova disso é o sucesso econômico, especialmente que a Bulsar tem tido. Havia uma demanda reprimida, especialmente por preços, e pela facilidade que esses aplicativos trazem, as pessoas hoje usam smartphones, usam computadores, estão conectadas sempre à internet e para muita gente comprar algo, uma passagem de ônibus para ver a família para um aplicativo convidativo, parece uma realidade muito mais próxima do que até um guichê de rodoviária para comprar uma passagem, não que as operadoras de transporte regular não operem com passagem, não operem com aplicativos também, a prova disso é a ClickBus, que eu coloquei o logo no slide passado, obviamente todos usam a internet, mas a Busa, ela conseguiu redimensionar um negócio que não tinha impacto quase que nenhum em relação à dimensão que tem hoje que é a modalidade de fretamento, ela conseguiu trazer o fretamento para uma dimensão de milhões de usuários, impactando severamente no transporte interestadual de passageiros. Aqui eu trago um breve resumo de como é que funciona em síntese o aplicativo, os aplicativos de fretamento colaborativo, em síntese você tem um grupo pré-formado de passageiros e que vão viajar em determinado horário e você seleciona se quer entrar naquele grupo ou não. Quanto mais passageiros, quanto maior a demanda, quanto maior a lotação do ônibus, mais barata vai ficar a sua passagem, o preço vai ser diluído entre os passageiros. É importante mencionar que diferente do transporte regular, o transporte por fretamento ele está sujeito a viagem não acontecer por um coro mínimo, a viagem ela sempre pode acontecer ou não, há uma probabilidade. É um risco do negócio, é um modelo de negócio, ele tem diferenças, ele tem qualidades, ele tem defeitos, e o cabo é o usuário, o consumidor final optar e escolher o que ele acha mais conveniente naquele momento. Eu coloco algumas características, o usuário deve criar uma conta, não funciona como na compra de passagem, qualquer um pode chegar a um guichê e comprar uma passagem sem mostrar basicamente documento algum e nesse caso você precisa ter um celular, você precisa baixar um aplicativo, acessar o site, criar uma conta e aí sim você vai poder viajar pela busa, é uma diferença grande, restringe o público de certa forma. Após isso você vai escolher seu destino, você vai juntar um grupo para realizar a viagem, as reservas podem ser feitas em ida e voltou somente em ida, o que por si só já contraria o circuito fechado, a regra do circuito fechado. A viagem só ocorrerá se houver um incórdio de pessoas, quanto mais passageiros menor o valor, são as benesses, os defeitos do fratamento. Trouxe aqui uma pesquisa que foi feita recentemente, acredito que no meio do ano, com o perfil de passageiros da busa, especificamente, é muito interessante trazer esses dados empíricos porque eles retratam muita coisa que pensamos, contraria outras que pensamos na teoria, mas o fato é, o perfil dos passageiros da busa, ele é entre um e dois salários mínimos, é a maior fatia do mercado, são pessoas com a renda mais baixa, as classes menos abastadas da sociedade utilizam mais o aplicativo. Em relação a ter automóveis, é nítido também aqui no gráfico à direita, inferior, que as pessoas que usam busa, usualmente não tem carro, algumas tem, mas a maioria não, a enorme maioria não tem carro, a maior parte das viagens, assim como no transporte regular, elas são realizadas para lazer, para viagens ou para ver a família e há também uma grande demanda dos passageiros é pelo preço, o gráfico da esquerda acima, ele mostra aqui que os usuários da busa, eles basicamente escolhem a busa pelo preço, ou seja, e quando você atrela isso a usuários de baixa renda, isso mostra o quanto a busa tem impactado os usuários em geral, elas têm facilitado, a busa tem facilitado o transporte interestadual de passageiros, pessoas de baixa renda têm escolhido a busa, têm escolhido os aplicativos de enfrentamento colaborativo para viajar, para ver família, enfim, aí no terceiro tópico eu estou falando mais específicamente, sobre a legalidade dos aplicativos de tratamento colaborativo, que foi o tema da minha pesquisa, e faço uma passagem breve sobre o ordenamento jurídico brasileiro e reflito se a busa se encaixa no ordenamento, se os aplicativos de tratamento se encaixam no ordenamento, se eles são lícitos, se eles são ilícitos, se é possível que o judiciário obste o desempenho dessas atividades, etc. Então, primeiramente, a legalidade dos aplicativos de tratamento colaborativo, eu posso distinguir em dois pontos. O primeiro, ele estaria na própria legalidade dos aplicativos, dos aplicativos em si, da ferramenta, aplicativo de intermediação. E, por outro lado, nós temos o negócio como um todo. Qual é o negócio? O que eu expliquei agora há pouco. Usuário, cessar um aplicativo, contratar uma empresa autorizatária que pratica tratamento, fazer uma viagem só de ida, por exemplo, infringe o circuito fechado, é possível, é legal? Primeiramente, falando especificamente, estreitamente, sobre os aplicativos. Eu acredito que pouca gente discorde que aplicativos para desempenhar atividades lícitas, eles são legais, por força até da liberdade negativa prevista na Constituição, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude da lei. Ou seja, é possível você ter um aplicativo para praticar qualquer tipo de contrato lícito. O aplicativo em si, a maneira que a Buser lucra é de uma atividade econômica em sentido estrito. A atividade de intermediação não é regulada, ela é uma atividade de liberdade negativa. Não é um regalamento específico, qualquer um pode criar um aplicativo para intermediar qualquer coisa desde que seja lícito. trago aqui um artigo importante da Ordem Econômica, especialmente o parágrafo único, é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica independente de autorização dos órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei, o caso dos aplicativos não é previsto em lei como atividade regulada, portanto, por si só, a Buser qualquer aplicativo de enfrentamento colaborativo seria legal. Eu trago aqui as principais mudanças trazidas pela, acho que a reforma mais importante dos últimos 10 anos no setor de transportes que foi trazida pela lei 12.991-2014 que trouxe o transporte regular de passageiros a partilhar o regime jurídico das autorizações administrativas com o transporte para o fretamento. O transporte, os serviços regulados passaram a independente de licitação, eu sei que, em fato, de fato, o transporte regular nunca teve regulação, teve licitação a nível federal, ele era feito por outros meios, mas legalmente a passagem para o regime de autorização ele só iniciou a partir da promulgação da lei 2.998-2014. A autorização não tem prazo de vigência contratual, termo final, até porque não é um contrato, e ela é exercida em liberdade de preço, tarifas e fretes em ambiente de livre e aberta competição. É importante estar trazendo que quando a lei disciplina as autorizações, ela não disciplina o fretamento ou atividade de transporte regular, ela disciplina o regime das autorizações administrativas, a opção do legislador foi de trazer o transporte regular para mais próximo do transporte por fretamento, ou seja, ele afastou o transporte regular do transporte urbano, por exemplo, do transporte semi-urbano. A opção do legislador foi trazer o transporte regular para a liberdade de preço, de tarifas e fretes em ambiente de livre e aberta competição. E aqui eu trago um slide muito importante que é a análise das principais controvérsias jurídicas que permeiam o fretamento colaborativo. Quais são os pontos controvertidos? Eu trago três aqui, existem outros, evidentemente, é um tema muito complexo, mas eu posso colocar em síntese. A venda de passagens e a pergunta a ser feita é abusa, vende passagens? A concorrência entre os aplicativos de fretamento e o serviço de transporte coletivo regular de passageiros, há uma concorrência desleal praticada pela blusa, pelos aplicativos, em relação às empresas de transporte regular tradicionais, e aqui o circuito fechado. E a pergunta a ser feita é, a blusa, a atividade, o negócio praticado pela blusa descumpre o circuito fechado? O circuito fechado, ele é legal? A NTT pode criar uma restrição, qualquer outra agência reguladora pode criar uma restrição desse calibre sem previsão legal? Acho que são as principais perguntas que tem a se fazer, os principais questionamentos, são os pontos litigiosos, os pontos que são levados à justiça, que têm sido levados à justiça nos últimos dois, três anos, e falando brevemente sobre cada um, sobre a venda de passagens, eu acho que é um tema muito controvertido, mas a blusa, ela funciona através de fretamentos, é um contrato privado, a viagem, ela pode ocorrer ou não, ela não vai obrigatoriamente ocorrer, como ocorre no transporte regular, sendo assim, meramente pela possibilidade de uma viagem acontecer ou não, eu já acho que descaracterizaria a característica de venda de passagem, os preços oscilam de acordo com o tamanho do grupo, não há um preço fixo, não há um preço pré-estabelecido, por outro lado, não existem as gratuidades previstas em lei para deficientes, para idosos, até pela questão de ser um serviço de fretamento e não a venda de passagem. com relação ao circuito fechado, aqui eu acho que tem um ponto que temos que constatar duas coisas, a busa, no modelo de negócio praticado atual, via de regra, quase que na maioria das vezes, ela descumpre o circuito fechado, primeiramente porque ela oferece viagem só de ida, só por isso o circuito fechado vai estar descaracterizado, sem precisar observar empiricamente se vem sendo descumprido, essa é a norma, essa é a razão das apreensões dos ônibus abusos, das proibições de viagem e inclusive é o maior motivo de decisões judiciais contrárias no interesse da busa, é a infração, a regra do circuito fechado, via de regra pessoas compram assentos e viajam pela busa como se estivessem comprando passagem, então elas não vão voltar no mesmo ônibus, elas apenas vão fazer uma ida ou uma volta em ônibus diferentes, fazer um caminho complexo, com vários destinos e tudo isso estaria contrariando a atual regra do circuito fechado que a NTT traz, eu trago aqui que a maioria dos estados, eu acredito, é bem dividido, mas a maioria dos estados não traz essa regra do circuito fechado, mas a NTT traz e outros estados da federação também trazem a regra do circuito fechado, mas não é uma anonimidade, é uma norma infralegal, independente de como se veja, especialmente em âmbito federal, é uma norma criada por regulador, e aí se entra numa discussão de ilicitude, é possível criar uma obrigação, uma proibição desse tamanho por via de regulamento, aqui eu acho que há uma ilicitude em dois pontos, na própria criação de obrigação, de proibição sem previsão legal e na interferência na autonomia privada do consumidor. A NTT, ao meu modo de ver, quando ela cria essa norma, quando ela impõe isso, ela está restringindo a liberdade contratual do consumidor para onde ele quer ir. O consumidor está em um local distante da casa dele, ele precisa de uma ida apenas para voltar para casa. Tem que ser possível que ele faça um contrato com a fretadora que ele leve para casa. Acho que isso até é meio óbvio, acho que não poderia, meu pensamento de que não poderia ser feito por regulamento, mas, de fato, partindo do princípio da legalidade do que está posto, a abusa é descumprida, o sucuto fechado atualmente, e essa discussão vai ter que ser levada ou a uma discussão, uma nova discussão regulatória, um novo marco regulatório, que inclusive é sobre o que está a caminho de acontecer no setor do transporte fretado, ou judicialmente. Isso eventualmente pode ser suspenso e questionado. Muitos juízes, inclusive, consideram a norma ilegal decidir no caso os concretos. E aqui eu trago também a concorrência entre os aplicativos de fretamento e o serviço de transporte coletivo regular de passageiros. E aí, entra para mim o que decide essa questão é a natureza que a lei de 12.998, de 2014, quis trazer para os setores de atualizações. Ela é muito clara em abordar a livre competição, a liberdade de preços. Quando a lei discrimina isso, ela faz com que o transporte irregular esteja, vamos dizer assim, exposto à competição interna das próprias empresas de transporte regular e da competição externa. É uma atividade, são atividades econômicas e o consumidor tem que ter o direito de escolher o que é economicamente viável, do que ele prefere, fazer as opções que o livre mercado determina. Essa foi a vontade do legislador. Independente aqui de juízo de valor, do que é que deveria ser considerado serviço público ou do que é que deveria ser considerado atividade privada, se é possível o desempenho de serviços públicos por via autorização, eu acho que o importante é que o legislador trouxe o transporte regular para esse regime, o regime de livre concorrência, o regime de liberdade de preço, que já era praticado pelos transportes via fretamento. Então, eu acho que especialmente poderia haver uma atenção especial dos órgãos reguladores, mas não parece que a tendência é que o legislador, até o executivo federal, no seu poder regulamentar, esteja querendo coibir atividades econômicas que tem gerado, tem produzido em prol do país. Aqui eu trago nesse slide como o serviço de tratamento colaborativo se relaciona com a liberdade econômica. A livre iniciativa é um princípio fundamental, a Constituição consagra uma economia de mercado que prioriza valores de trabalho humano, e aqui eu trago quatro pontos da liberdade econômica que eu acho que são abrangidos, estão no escopo dos aplicativos de tratamento colaborativo. A livre concorrência que eu já abordei, a defesa do meio ambiente, incentivo a ônibus, sempre é bom, é melhor andar de ônibus que andar de carro, muitos usuários que usam buss possuem carro, optam pelo ônibus em viagens que eles poderiam fazer por carro. A busca do plano emprego, eu acho que é ponto essencial e isso unido ao tratamento favorecido das empresas de pequeno porte, para mim decidem a questão da BUSA. A BUSA fomenta pequenas fretadoras. A BUSA, hoje em dia, eu creio que possua no seu cadastro mais de 5 mil pequenas empresas fretadoras que geram empregos nos lugares mais distantes do país. E quando você contrapõe isso ao serviço de transporte regular, que tem empresas muito maiores, você percebe que a BUSA, de certa forma, está caminhando com os princípios da ordem econômica que a Constituição traz. Trago aqui a lei da liberdade econômica que traz restrições à administração pública quando tente interferir nas inovações. Coloco aqui o artigo 4, a deveria à administração pública redigir a... Me desculpa. A legislação pública não pode redigir anunciados que impeçam o retardo da inovação e doação de novas tecnologias, processos ou modelos de negócios, ressalvar as situações consideradas de um regulamento como de alto risco. Acho que impor uma regulação que restringe a BUSA é contrariar diametralmente a liberdade econômica que justamente protege isso. Trago também o decreto das diretrizes do transporte, um decreto recente que especifica, que determina que a especificação dos requisitos mínimos para a prestação dos transportes deverá seguir exclusivamente em razão da preservação da segurança, privilegiando mais uma vez a liberdade de concorrência, seus benefícios, seus defeitos, enfim, é a vontade do legislador, nesse caso aqui é a vontade do executivo, é a vontade da administração pública que seja feita dessa maneira. Rapidamente aqui, trago o cenário judicial, trouxe essas duas ações em específico porque aqui já houve juízo de mérito, ou seja, são apelações. No Tribunal de Justiça de São Paulo, os aplicativos prevaleceram, e por outro lado no Tribunal Federal da Quarta Região, os aplicativos não favoreceram, eles pereceram pela justiça, mas mostra como os tribunais, inclusive, seja na justiça estadual, seja na justiça federal, tem divergido, existem inúmeros casos, a maioria ainda não chegou a decisão de mérito em segundo grau, por isso eu trouxe esses dois, mas para mostrar justamente como as coisas ainda não estão decididas nos tribunais. Trouxe aqui algumas manchetes que achei relevantes, especialmente com a estreia na região norte, a Búsa chega agora a todos os estados do país, mostra o crescimento da empresa, o governador de Minas, o Romeu Zema, ele vetou o projeto que barrava a atividade da Uber, entre aspas, dos ônibus, ele vetou o circuito fechado na lei nova que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais trouxe, ele vetou a lista prévia de seis horas, basicamente ele foi completamente favorável aos aplicativos e tem se mostrado uma tendência. Eu trouxe também uma nota técnica que já tem alguns meses do Ministério do Turismo que defende a abertura do mercado de tratamento de ônibus especificamente, trazendo diversos argumentos. Trago também essa manchete da Flixbus em que o presidente, o chefe aqui no Brasil informou, deu uma entrevista dizendo que só vai trabalhar com linhas regulares, então talvez a Bolsa é nada de braçada por agora nesse mercado de tratamento colaborativo. E por último trouxe essa imagem que para mim foi chocante desse ano, uma manchete da Bolsa nos Estados Unidos e a manchete do jornal econômico informando que a Bolsa está mais próxima de entrar para a Bolsa de Valores americana e foi justamente quando a Bolsa conseguiu mais uma rodada de investimentos no valor de 700 milhões de reais. É inacreditável o quanto a empresa cresceu, é inacreditável como o modelo de negócio deu certo e para mim eu acho que essa imagem fica do tamanho que essa empresa tem hoje em dia que para mim traz um paralelo muito grande com o que foi a Uber quando foi julgada pelo STF. O tamanho que a Uber tinha basicamente tornava impossível de proibir a atividade por uma razão econômica e eu acho que isso tende de acontecer com a Bolsa hoje em dia e é isso acho que eu quase estourei o tempo que tinha o tempo passou muito rápido quando a gente fala mas mas creio que seja isso a apresentação e é isso sabe o debate agora dúvidas ok Lucas obrigado pela parou de transmitir a tela parou sim parou muito obrigado ok Lucas obrigado pela apresentação pela trazer nossos questionamentos trazer situação dessa nova perspectiva né pra o transporte interestadual de ônibus né trazer esses conceitos e essa discussão e especificamente né ver algo sobre inovação né inovação sempre nessa perspectiva da regulação né o que é que ela traz né o que é que ela mexe nesse ambiente né o que é que ela já incorpora de novas ideias traz questionamentos ao mundo jurídico traz questionamentos às normas maiores né seja as normas da NTT a lei de liberdade econômica né trazer todo esse contexto pra gente tá vendo essa perspectiva como um todo né é um pouco que eu eu vejo da apresentação Lucas e também fazendo um pouco de paralelo com o transporte aéreo né a a inovação trazida pelo transporte aéreo o que tá vivendo transporte aéreo talvez você não tenha contemplado um pouquinho né a gente também tem esses mercados paralelos surgindo né novos modelos de negócio né a gente tem a flapper né que também tem um modelo um pouco semelhante com a com a buzzer né em que ela só intermedia né pessoas que querem contratar assentos né pra determinados locais e faz a mesma coisa dessa intermediação né ele vai contratar um táxi aéreo que tá legalizado pelo ANAC mas quem vai fazer essa transição né essa como dizer esse agrupamento de passageiros né vai ser o aplicativo né e também vai fazer de trazer isso né mas é um mercado separado né que não impacta tanto as empresas aéreas assim né um preço muito mais elevado a concorrência é talvez o preço seja a distinção desses dois mercados né mas ainda no transporte aéreo né que a gente pode trazer essa perspectiva regulatória nova né que a gente tem essa amarração ainda da liberdade de oferta né a liberdade de oferta hoje não tá tão inserida no trip né aliás não tá inserida no trip né do jeito que tá no aéreo hoje né e temos a liberdade de tarifas também né como é que tá sendo isso hoje o que é que vai ter futuramente então e outro modelo de negócio né vendo um pouquinho o transporte aéreo tinha uma política de aviação civil de tem ainda claro o verbo correto seria tem né de atender maior quantidade de localidades né que a gente faz pra atender maior quantidade de localidades com os modelos de negócios das empresas existentes hoje né então hoje no transporte aéreo tem uma certa junção de empresas né vamos pro caso da azul né tem azul e azul conecta né ou seja azul conecta faz localidades menores e azul faz as localidades maiores e elas integram determinados aeroportos então já há modelos de negócios novos né e também né recentemente e alguns meses atrás né tá tendo um compartilhamento de aeronaves privadas né a NAC tá vendo isso de determinada maneira né de como pode-se um dono de aeronave pode compartilhar a sua aeronave a contratação dessa aeronave dividir os custos dividir tudo isso né pra que se tenha com determinadas regras segurança né observando tudo isso então tudo isso a sua apresentação pra mim traz a inovação pro trip né questionando modelos de negócio né trazendo novas perspectivas né e acho que é o foco da sua apresentação né a a Buser a Forbus estão nesses modelos de negócio né e aí vai a minha pergunta inicial pra você né puxando um pouquinho já o debate né é isso são modelos de negócio como é que você tá vendo a inserção da Buser nesses três estados em termos de demanda de localidades atendidas há uma expansão é há tendo uma perda de demanda no transporte regular vocês já chegaram a observar isso tem alguma informação sobre esse aspecto é professor obrigado pela contribuição primeiramente é eu acho que em primeiro lugar sobre a pergunta especialmente sobre as pequenas localidades certo é isso é um tema muito interessante porque porque na opção do próprio legislador ele deixa aberta essa questão porque o Brasil ele é um país que ele ele tem uma sempre teve uma vela legislativa do serviço público o serviço público que inclui o subsídio cruzado por exemplo diversas formas que o serviço público tem que o estado tem na verdade de incentivar o comércio onde o comércio não é lucrativo né isso a gente pode colocar em diversas nas mais diversas áreas quando uma lei traz a liberdade de mercado as pessoas se assustam porque no Brasil existem municípios de 10 mil habitantes no Brasil existem dezenas e centenas de municípios de 30 mil habitantes e essas regiões muitas vezes elas não são lucrativas mas mas eu queria trazer dois pontos o primeiro foi um ponto legal o o legislador ele optou por esse modelo com relação ao transporte interestadual o modelo que o legislador ele optou foi o regime de autorizações autorizações elas são elas não são contratos elas são elas são as administrativas e elas envolvem o interesse dos particulares de operar em determinado mercado se não houver ninguém para operar o mercado não vai existir não vai existir aquele mercado seja no transporte regular ou seja no transporte ou seja no transporte por fretamento isso é um ponto importante em teoria os mercados eles poderiam ficar desassistidos e eu não acho que a Buser ela traz algum tipo de contribuição negativa nesse sentido é muito pelo contrário acho que ela oportuniza que pessoas consigam fretar um ônibus em 3, 4, 5, 6 pessoas no mercado que talvez muitas empresas de transporte regular não queiram operar empiricamente o professor perguntou sobre estudo de impacto concorrencial isso é muito debatido tem um parecer muito bom da professora doutora pela Nibiana Frazão explicando que não há um estudo ainda convencente e que mostra um impacto concorrencial negativo deletério da Buser especificamente da Buser em relação às empresas de transporte regular é algo que pode ser feito no futuro eu não tenho dúvida de que vai haver mas uma manchete já que eu trouxe manchetes no final para mim ela resume a situação da Buser atual a Buser ela acabou tem um mês isso de estar em todos os estados da região norte do Brasil a região norte do Brasil é uma região enorme imensa com baixa densidade populacional e comparado à região sudeste com baixa renda teoricamente são mercados que talvez quem é a favor da teoria do cream screeping do cherry picking ele entenda que são mercados que não querem ser que não se há interesse de se ter viagens mas a Buser chegou lá a Buser chegou lá há um interesse eu acho quanto mais oferta quanto mais possibilidade até mesmo do consumidor pagar um preço mais caro por um fretamento eu acho que eu acho que é benéfico mas o maior eu acho que o maior argumento é o próprio transporte regulado diante da legislação que a gente tem hoje em dia não protege os pequenos mercados e aí eu já faço um breve comentário de que eu achei excelente que o novo regulamento o novo regulamento da NTT sobre transportes regulares vai diminuir o capital social mínimo que era um absurdo um absurdo de 2 milhões de reais para uma empresa poder operar no transporte regular algo que não fazia o menor sentido especialmente nas regiões menores inclusive esse regramento pelo que eu vi ele trouxe um regime diferenciado a possibilidade de autorização diferenciada para as regiões menores com baixa cidade populacional podendo usar a frota de ônibus até mais tempo podendo operar em menor frequência ou seja adequando o transporte regular a realidade do país porque o país não é igual São Paulo não é igual a Cândido Salles na Bahia é isso ok Lucas obrigado pelas contribuições eu teria alguns aspectos a comentar ainda mas pelo andado a hora e pelas perguntas que ainda tem as feitosas já tem algumas perguntas aí também e também os demais participantes caso tenha é só sequencialmente levantarem a mão que a gente vai oportunizando as perguntas Bom Lucas eu queria inicialmente parabenizar pela apresentação pela excelente apresentação acho que ela traz de maneira muito clara uma discussão jurídica sobre questões bastante relevantes de transporte rodoviário e de transporte que tornam mais democrático esse acesso às viagens sobretudo em um momento em que a gente está falando em preços aumentando e se tornando cada vez mais difícil o acesso a essas viagens eu queria pegar um pouco carona na pergunta do professor Marcelo para explorar a ideia do modelo de negócio então a Uber inaugurou um modelo de negócio hoje a gente tem outras você começou falando flexbus e outras aí chegando no Brasil historicamente o transporte de passageiros ele era um transporte que era entregue aos interessados a explorar o serviço isso muito regionalmente inclusive e você tinha as malhas regionais inclusive lá no passado quando a gente volta 80 100 anos dos anos 70 para cá é que você já tem mais as malhas nacionais até porque a interligação brasileira de rodoviária vem lá dos anos 60 aos anos 70 antes eram mais isolados mas como é que você vê o futuro desse mercado você imagina que a gente deve ter uma explosão de várias vários prestadores de serviço e eles se colocando de maneira regional ou você visualiza que devemos ter campeões nacionais para as grandes ligações e localmente eu vou ter pequenos prestadores que inclusive são beneficiados por uma regulamentação que permite os menores entrar também no setor professor primeiramente obrigado pela pergunta só para a gente estar na mesma linha a gente está falando aqui do transporte por fretamento pela BUSA ou do transporte regular eu queria que você abordasse um pouco dos dois mas sim imagino que seria o fretamento principal mas se puder abordar os dois claro professor eu acho que como eu disse já caminhando para o final da pergunta que eu fiz no transporte regular eu não tenho dúvidas de que a nova regulação muito mais muito mais benevolente com as empresas pequenas ela vai ser assim é essencial inclusive eu acho que a reação negativa de grandes conglomerados de grandes empresas eu acho que é positivo para o consumidor a pulverização do mercado ela sempre é positiva ela sempre é positiva especialmente com barreiras de entrada claras como são os dois milhões de capital social para você estar exercendo uma atividade algo que não faz o menor sentido a própria frequência mínima você precisa permitir que mercados operem mesmo que seja uma viagem por mês mesmo que seja uma viagem por mês existem cidades que tem pouquíssimas pessoas e essas pessoas nem que seja uma vez por mês elas têm que ter oportunidade de comprar uma passagem de ônibus isso aí eu vejo um futuro muito bom para o transporte regular nos termos desse novo regulamento eu só vejo benefício e aí indo para um plano mais jurídico ele consubstancia o que está em legislação a legislação prevê há sete anos agora já está fazendo sete anos liberdade econômica liberdade tarifada abertura de mercado restrições meramente quanto a segurança e restrições operacionais o legislador ele quer ele quer concorrência ele quer empresas pequenas concorrendo pelos melhores preços para que o cidadão do interior essa foi a opção do legislador por outro lado o legislador poderia ter optado por uma por uma legislação estatizante vamos criar uma estatal né uma estatal que tem que fornecer serviço de transporte municipal ou interestadual obrigatório mas não a opção do legislador foi acreditar na iniciativa privada aliás essa tem sido acho que o mote do que é o estado regulador é um estado que acredita na atividade privada acredita na iniciativa privada na autonomia dos usuários sobre o transporte por fretamento eu acho que aí tem dois lados dois lados o lado primeiro eu acho que é o do aplicativo o aplicativo tende a crescer e virar um monopólio eu não tenho dúvida disso porque professor eu acho que não sou um especialista em economia do compartilhamento mas quando a gente analisa as grandes empresas que trabalham com a economia do compartilhamento todas são enormes as que a gente conhece olha as empresas que a gente fala a Uber a Rappi o iFood a Airbnb né então todas tiveram dimensão colossal e muito rápido com a BUSA está acontecendo a mesma coisa então no aspecto da intermediação de quem vai fazer a intermediação do aplicativo eu não tenho dúvida mas isso me preocupa menos agora o aplicativo por outro lado da mesma maneira que ele incentiva pessoas físicas motoboys a entregar alimentos e ele incentiva pessoas que possuem um carro motoristas a fazer o mercado de uma pessoa e trazer até ela ou seja pulveriza reparte o dinheiro a BUSA faz isso com as pequenas empresas porque são 5 mil cadastradas 5 mil é um número relevante é um número de CNPJs relevante eu acho que eu só vejo enriquecimento regional especialmente em viagens de ônibus porque o professor Marcelo deu o exemplo da FAPE da atividade da aviação a aviação foi democratizada nos últimos anos em relação ao que era 40 anos atrás mas não é ônibus não é transporte rodoviário transporte rodoviário é algo usado por pessoas de classe média baixa até pobres por vezes dependendo da circunstância então acho que a BUSA só tem a agregar eu vejo um mercado crescente acho que esses investimentos novos e a dimensão que a empresa tem tomado tem mostrado que o modelo de negócio deu certo é isso Obrigado Lucas Ok pela sequência aqui temos um participante o Espósito Espósito fica à vontade de fazer sua pergunta Oi boa noite a todos abriu minha câmera aí não está aparecendo para mim abriu né eu vou em primeiro lugar parabenizar o Lucas pelo trabalho pela apresentação e o Getra também por trazer para esse evento eu acho que esse assunto ele merece muito mais atenção estudo e discussão pela relevância que ele tem do que a gente consegue dar academicamente institucionalmente e acho que foi muito feliz na escolha do tema e aí eu queria aproveitar o gancho da sua última resposta Lucas para fazer uma pergunta que então acho que é a pergunta de um bilhão de reais talvez como você falou nessa economia de compartilhamento existe uma grande vantagem para o primeiro que se estabelece depois que você já tem uma carteira de fornecedores e clientes formada fica muito difícil alguém te bater como hoje é muito difícil alguém bater o iFood o Uber os primeiros o Whatsapp os primeiros que chegaram e aí até no teu último slide trouxe algumas manchetes você trouxe uma da da Flixbus em que ela vai utilizar autorização regular e não o fretamento e aí que me parece um pouquinho a diferença do modelo mas eu queria passar alguns pontos Lucas eu vou tentar ser bem breve também mas eu acho que podem contribuir para a discussão e para trabalhos futuros para depois eu chegar na pergunta então em primeiro lugar você falou do instituto de autorização que é um instituto cada vez mais usado no setor de transportes por exemplo em portos com muito sucesso em aeroportos e agora com ferrovias então mas cabe a gente destacar aí do ponto de vista jurídico e esse é um entendimento que a NTT já afirmou de que a autorização para o fretamento ela é uma autorização para atividade econômica e a autorização para o transporte regular é uma outorga de serviço público né e nesse sentido não se aplicaria a lei de liberdade econômica para esse segundo caso para transporte regular e aí existe um projeto de lei 2292 2021 que ele justamente faz isso ele introduz a lei de liberdade econômica no TRIP regular inclusive eu que eu conheça o melhor projeto de lei que eu já vi do TRIP eu não sei se alguém conhece algum outro melhor me fala mas ele está esquecido no congresso e apensado ao projeto de lei 38 e 19 que é o pior projeto de lei do TRIP que eu já vi na vida né então e que está em regime de urgência e aí aproveitando né complementando existem vários relatórios de conjuntura econômica que são unânimes em dizer que uma frente muito importante da retomada da economia agora vai ser o turismo doméstico pelas viagens que ficaram repreensadas durante a pandemia e pela possibilidade de por algum tempo o turismo internacional né o transporte internacional ainda ficar afetado pela pandemia e nesse momento nós estamos o Brasil perdendo a oportunidade no transporte rodoviário principalmente porque além dessa retomada o transporte aéreo ele está com uma um passivo de viagens que foram adiadas né até com mudanças na lei para permitir isso que estão sendo feitas agora então esse era o momento do TRIP está retomando com muita força e por outro lado esse tipo de indefinição por exemplo esse projeto de lei que tramita em regime de urgência pode ser aprovado a qualquer momento e não tem um vacate legis ele entra em vigor na publicação então quem é que vai investir num ambiente desse tem também uma liminar uma cautelar de um ministro do TCU que já vai fazer mais de seis meses eu não conheço uma liminar mais longa na história do TCU e que ela está a revelia da área técnica do TCU dos demais ministros inclusive causando constrangimento e para no meu modo de ver e a NTT também já colocou isso completamente descabida essa cautelar e mas enfim o que resulta que hoje a NTT tem uma fila de mais de mil pedidos de autorização parada por causa dessa cautelar e essa pergunta é uma pergunta muito intuitiva que já foi feita para a Buzer Buzer por que você não usa o transporte regular em vez do fretamento e simplesmente por isso existe uma fila de mil existe um balcão que não anda enquanto no fretamento a licença é automática então dentro desse contexto dá para entender o porquê usar o fretamento mesmo com essa regra do circuito fechado bom além disso eu estou me estendendo um pouco mas acho que são informações importantes uma outra questão que a NTT já também se posicionou por diversas vezes é que as plataformas elas não estão na alçada regulatória da NTT elas não são mercado regulado e aí a gente tem que entender e tomar muito cuidado porque tem juiz que está entendendo de forma contrária e tem secretarias de fazenda que já pediram ao CONFAES que se coloque as plataformas como serviço de transporte o que inclusive emitindo conhecimento de transporte e tudo mais o que teria implicações tributárias e regulatórias que prejudicaria ainda mais o TRIPE frente ao transporte aéreo porque hoje as empresas do transporte aéreo que fazem intermediação como o BULK e o DECOLAR não são consideradas empresas de transporte e elas simplesmente cobram ISS e prestam serviço então seria mais um uma desvantagem para o transporte rodoviário frente ao aéreo um outro problema que você até falou na tua apresentação é que a NTT há pouco entendeu que o fretamento pode fazer venda individual e isso não é venda de passagens inclusive o decreto 2521 ele fala o fretamento no mesmo dispositivo que fala circuito fechado ele fala que o fretamento pode ser comercializado a pessoas ou grupo de pessoas e isso não é uma venda de bilhete de passagem isso é uma venda de um serviço com nota fiscal e pode ser feito individualmente como aliás agências de viagem fazem há décadas em excursões elas te vendem e pode vir junto com pacote com hospedagem alimentação ou só a viagem mas não há qualquer impedimento para que isso seja feito então eu acho que hoje a NTT já pacificou esse entendimento de uma forma muito positiva um outro problema que também tem gerado muita penalidades muita auto de infração na NTT é a descaracterização de veículos o que não é uma regra na Buser a Buser também opera com veículos não caracterizados mas tem que ter muito cuidado com isso para não infringir inclusive o código de defesa do consumidor e não dar a entender para o passageiro que ele está contratando com a Buser e não com a empresa de fretamento eu não vejo problema nenhum se você caracterizar o veículo inteiro com o parceiro com as cores e tudo mais mas de forma que ainda seja possível identificar quem é a transportadora que fique bem claro para o passageiro quem é o transportador uma outra um outro ponto que eu entendo que a NTT poderia ter uma medida um pouco mais proporcional é você não praticar retenção ou apreensão de veículos por exemplo por não respeitar um circuito fechado eu entendo que seria razoável você pelo menos avaliar ou a NTT avaliar porque quando você faz essa retenção essa apreensão você deixa passageiros parados no meio de uma rodovia muitas vezes de madrugada por horas sujeitos a acidente assaltos se você não conseguir fazer esse transbordo rápido o próprio fiscal da NTT vai ficar responsável por aquela por aquelas pessoas então é uma situação que eu entendo que uma medida muito gravosa para impedir uma infração que não deveria que não gera um risco a continuidade da viagem e por fim falar de iniciativas assim e que eu tenho muito essa visão de que essa questão do circuito fechado ela tem que ser tratada não na pela desobediência da norma e enquanto a norma estiver vigente eu acho que a NTT tem que cumprir fazer cumprir mas existem medidas inclusive no executivo mas também podem ser tomadas no judiciário uma delas se chama FIAR que é a Frente Intensiva de Avaliação da Regulação e Concorrência feita pela pela CEA e do Ministério da Economia para justamente para avaliar a regra do circuito fechado teve uma tomada de subsídios em maio uma audiência pública em julho e em breve deve ter algum resultado disso e um outro trabalho que foi feito no Ministério do Turismo junto também com a NTT e com o Ministério da Infraestrutura e que tem a intenção de rever ou revogar o decreto 2521 inteiro ou pelo menos a regra do circuito fechado então acho que esse é o caminho acho que tem um caminho bem pavimentado para isso e aí agora por fim amarrando tudo isso e voltando a pergunta do começo e pensando um pouquinho mais adiante com todas essas frentes que estão se desenvolvendo na NTT nos ministérios e tudo mais como e pensando na oportunidade que tem de ser o primeiro aplicativo a se consolidar nisso no momento de retomada do turismo doméstico do transporte e tal do mercado qual seria talvez até pensando juridicamente e regulatoriamente o melhor caminho para esse mercado tentar ir pelo fretamento e tentar essas medidas de tirar o circuito fechado ou tentar ir pelo regular começando com empresas que já são autorizadas e depois tentar facilitar através do novo marco e explicando para o TCU dessa cautelar e tal tentar tirar essa fila que existe hoje e fazer funcionar a autorização para o regular então tudo isso foi para fazer essa pergunta do Bilhão para você Lucas antes de tudo doutor Antônio eu fico muito feliz pela pergunta inclusive que trouxe diversos fatos novos para mim é muito bom conversar com quem é especialista no assunto e é óbvio que eu sempre falo quando eu converso com pessoas que são do setor público de que esse diálogo entre o advogado a pessoa que está trabalhando na área na iniciativa privada com quem está no setor público com quem está exercendo o papel do Estado os poderes do Estado ela é sempre muito boa mas antes de responder a pergunta do Bilhão eu queria só passar para algumas questões eu evitei entrar nessa discussão aqui no trabalho sobre serviço público e atividade econômica regulada porque é uma discussão doutrinária que não vale a pena quando como o próprio o Antônio diz há um regramento e o setor de transporte ele entende de determinada maneira no trabalho o trabalho que deu origem o trabalho base eu defendo que a lei a lei de 2014 a lei de 2000 de 1998 de 2014 ela trouxe o transporte regular para o que eu considero uma atividade privada regulamentada mas assim isso não vem a um caso acho que não vale a pena a gente entrar nessa discussão doutrinária mas é por isso justamente que eu não trouxe só a lei de liberdade econômica eu trouxe a própria lei 12.998 para explicar o porquê que tem que haver liberdade econômica dentro do setor da atividade da atividade de transporte regular porque a lei dos transportes ou seja a lei do setor determina que assim deve ser né obviamente eu trouxe a lei da liberdade econômica para falar sobre o afetamento e sobre como a administração deve gerir leis elas tem princípios também né é muito diz muito sobre como o legislador quer que o estado ande mas primeiramente só esse esclarecimento de que eu entendo perfeitamente que a autorização seja a autorização para serviço regular seja entendida como autógrafo de serviço público e a autorização do fretamento seja por uma atividade eminentemente eminentemente privada aí a respeito da dessa informação também das mil autorizações empresárias informação que eu também não possuía eu acredito que isso seja até temerário porque enfim está atrapalhando o setor como um todo está atrapalhando e mais importante está atrapalhando a sociedade de comprar passagens de ônibus eu acho que o fundamental e o que a NTT tem que pensar e todos nós temos que pensar na verdade é como fazer com que o seu João a dona Maria e o seu José consigam pegar mais ônibus em mais horários com mais conforto com o preço mais baixo eu acho que esse é todo intuito da atividade regulada não é beneficiar um modelo de negócio eu acho que eu não quero morrer abraçado com nenhum modelo para mim esse modelo que a Bússia criou de tratamento ele é benéfico porque quando a Bússia faz uma pesquisa 90% das pessoas dizem que escolhem a Bússia por causa do preço ela está facilitando com que pessoas comprem passagem claro que isso não pode ser feito de maneira ilegal não pode ser feito ao arrepio do regulamento da NTT eu sou total de acordo com o doutor Antônio as coisas não são vencidas quebrando as regras as coisas são vencidas litigando postulando seus direitos perante a justiça é assim que deve funcionar no estado democrático de direito eu não tenho dúvida disso agora eu acredito que se abusa acredito que a norma do circuito fechado abusa qualquer outro aplicativo ou até qualquer usuário acredito que determinada norma é ilegal em frente à autonomia privada é até incondicional que busque o STF que busque o Superior Tribunal de Justiça se for uma contrariedade legal para que seus direitos sejam efetivos motivados eu acredito que é possível se lutar contra o regramento do circuito fechado sem contudo descumpri-lo quanto mais mente se pode conseguir eliminar se pode conseguir decisões judiciais enfim claro que as empresas nem sempre vão operar com tamanha cidadania vamos dizer assim as pessoas empresas e pessoas físicas lutam de qualquer jeito agora você me fez uma pergunta perguntou para um advogado que eu acho que seria melhor um economista responder ou alguém que trabalhe no setor que ganhe dinheiro desse setor mas como é que o setor deveria funcionar eu acredito assim como foi uma pergunta subjetiva eu acho que eu posso assumir de uma maneira subjetiva também o setor ele tem que funcionar da maneira que seja mais benéfica ao usuário então se a NTT cria um regulamento que passa de mil autorizações represadas para nenhuma e o mercado começa a funcionar e as passagens começam a ficar mais baixas a busa por ser uma atividade submetida ao mercado submissa ao mercado ela vai naturalmente perder usuários se o transporte regular fica viável a passagem fica barata a idosa pensar que tem uma gratuidade vai poder usar lá o deficiente pensar que tem uma gratuidade vai poder usar o bilhete o guichê estiver funcionando a busa ela naturalmente vai perder o mercado agora enquanto existirem mil autorizações represadas e a busa expandindo para o norte do país para todas as cidades para todos os destinos possíveis oferecendo preços muito abaixo do preço do mercado via de regra a busa vai crescer porque essas duas atividades o transporte regulado e o transporte para o fretamento eles estão submetidos ao mercado e o mercado ele é isso o usuário que fala o consumidor que diz eu acredito que se houvesse realmente um regulamento da NTT que permitisse que que tudo isso fosse unificado que o usuário se beneficiasse a busa iria seguir o caminho que a Flixbus anunciou porque por enquanto é um anúncio a Flixbus anunciou que iria seguir o transporte regular não se sabe até quando isso vai perdurar mas a busa com a estrutura e o nome que a busa tem tranquilamente poderia fazer uma passagem isso obviamente é a minha opinião pessoal Deus sabe o que os donos da busa estão pensando mas eu acho que com a marca que já tem o conhecimento do cidadão das pessoas que tem ela poderia migrar para o transporte regular tranquilamente fazer a intermediação que as agências de passagem já fazem e muito interessante também a questão de como o transporte rodoviário perdeu espaço para o transporte aéreo que parece muito esquisito mas mostra algum tipo de defeito no mercado porque não é possível que você viaje de avião mais caro do que você viaje de ônibus é isso é isso é isso eu acho que não sei se eu te respondi como você gostaria mas acho que foi uma opinião bem pessoal bem subjetiva e muito interessante a pergunta ok feitosa mais alguém alguma pergunta Guilherme Marcelo na verdade eu até ia fazer uma pergunta mas o Antônio acabou roubando ela de mim é isso que dá ficar aí para depois nas perguntas depois de especialista na área mas enfim vou me limitar aqui a agradecer o Lucas pela apresentação excelente trouxe pontos muito bons eu particularmente deixei não acompanho tão de perto o mercado de trip desde 2019 foi mais ou menos ali exatamente quando começaram as discussões começou a aumentar essas discussões especialmente em torno da música então você imagina o quanto efasado eu estou aí das novidades até eu já conversei com o Antônio acho que tem pouco tempo umas duas semanas três semanas para tentar pegar ali algumas coisas que estão acontecendo a gente inclusive conversou sobre a Buzer e ouvindo você agora algumas coisas clarearam aqui na minha cabeça sobre o novo modelo de negócio proposto pela Buzer de fato teve uma revolução no mercado é um negócio que ninguém estava esperando e engraçado que como o Antônio bem disse era mais ou menos parecido como a agência de viagem já faz há tanto tempo e ninguém fazia com ônibus a gente nem pensava que poderia ser possível fazer desse jeito porque o mercado era tão engessado de um jeito só que quando veio a Buzer foi um baque muito grande mas enfim é limitar mesmo só a parabenizar e muito parabéns e muito obrigado pela apresentação obrigado 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 ok pessoal então acho que atingimos o objetivo de fazer um pequeno debate sobre o TRIP as relações como está o andamento nos desses projetos de lei como estão essas inovações esses modelos de negócio o Antônio trouxe mais informações novas sobre o andamento desse processo o Feitor trouxe questionamentos sobre esses novos modelos então tudo isso dentro dessa nova perspectiva o que é que esse mercado de TRIP está sendo incentivado com novas regulações abertura para novos mercados abertura para novos modelos de negócio trazendo a inovação para o setor também então o Getra em nome de todo o grupo fico muito feliz com esse debate trazendo essas perspectivas trazendo esses conhecimentos num cenário novo num cenário tecnológico utilizando novas plataformas tecnológicas para divulgação do nosso trabalho e reitero nossas páginas estão disponíveis contatos também tem na página do Getra qualquer coisa estamos disponíveis para debates publicações sempre buscando essa perspectiva de novas regulações de debates regulatórios para colaborar com o desenvolvimento e de pesquisa no setor agradeço a participação de todos e reitero de novo a disposição a disponibilidade do Getra para pesquisas e debates obrigado Lucas especialmente obrigado Espósito Feitosa e o Guilherme valeu pessoal obrigado obrigado pessoal muito obrigado muito obrigado e aí e aí Obrigado.